O próximo dia 17, às 17 horas, nós vamos iniciar uma série chamada Valores de José, e você é o nosso convidado especial. Vamos lá! Nós estamos começando hoje uma jornada, uma jornada de aprendizado. O testemunho de um jovem fala muito mais alto. Você entrega a Deus o seu tempo e Ele devolve para você tempo de qualidade. As ofertas exercem em nós a gratidão, que é o antídoto da insuficiência natural do ser humano. É você que faz a sua história, não é o que contam para você. Claramente, as fronteiras nós inventamos, nós, os homens, porque no final do dia, quando escalamos uma montanha, somos todos iguais. Apoio 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 A Poio Apoio 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 A